No sábado, a convite de um amigo querido, Elber Oliveira, fui assistir com a Lia, aqui no Rio, ao show do Caetano Veloso e da Maria Bethânia. É um desses convites preciosos, tudo, tudo o que os dois fazem me interessa. O Caetano, em particular, é um pouco um Mário de Andrade moderno, um artista raro, sempre muito preocupado em fazer uma síntese do que o Brasil é culturalmente. E nesse show ele canta um louvor evangélico que já tinha gravado com o pastor Kleber Lucas. É uma música chamada Deus cuida de mim. Quando Caetano grava, começa aos poucos a legitimização de uma das subculturas brasileiras. Ele faz a ponte para uma certa intelectualidade, uma certa classe média, que é muito sofisticada, muito lida, cosmopolita, quase sempre progressista, mas que tem muita dificuldade de aceitar aquilo que não é espelho. Só que aí, quando Caetano grava, quando ele vai lá na subcultura evangélica, por exemplo, e pinça um louvor e canta com uma sinceridade do seu jeito, o que ele está dizendo é o seguinte, tem qualidade aqui. E aí um grupo maior de pessoas consegue transpor a barreira dos seus preconceitos e, pela primeira vez, ouvir. A gente está precisando muito de pontes desse tipo. Olha, existe sim um movimento autoritário de extrema-direita que parasita um conjunto grande de brasileiros. Mas os embates que estamos tendo não ocorrem apenas por conta desse movimento. Ocorrem também porque perdemos a capacidade de nos identificar uns com os outros. Perdemos a capacidade de nos vermos conjuntamente como brasileiros, como um só povo. E se isso aqui está soando a você como papo de patriotada, não se engane porque não é. Não se trata de discurso sobre pátria, sobre povo. Nós somos um só povo e perdemos a capacidade de nos reconhecermos dessa forma. Claro, isso acontece porque tem um bando de gente fanatizada que olha para a esquerda como se fossem pessoas que desejam o mal. Claro, é uma barreira dificílima de transpor. Mas tem outro lado, né? Tem uma turma que olha para evangélicos, por exemplo, como uma gente atrasada, preconceituosa, cujos valores são inaceitáveis. Não é só com evangélicos, né? Com o mundo sertanejo é bastante parecido. Uma gente cujos valores são inaceitáveis. Bem, muitos deles acham de progressistas o mesmo, que seus valores são inaceitáveis. Nossas dificuldades começam um pouco aí, né? Uma metade do Brasil olha para outra e diz que seus valores são inaceitáveis, intoleráveis. Isso não tem como ser, não tem como durar. Um país assim dividido não fica de pé e a gente não tem escolha. Aqui ninguém se iluda. Um lado não vai vencer o outro se impondo. É gente demais em ambos os lados. A gente vai ter de chegar a consensos e a consenso só se chega de uma de duas maneiras. Ou um lado se arma e aí sim se impõe ao outro. Ou então cada lado recede um pouco. Não tem outro jeito. Também nesses últimos dias andei conversando no Instagram com uma seguidora. Ela mora no Reino Unido há bastante tempo. Eu fiz um reel, um vídeo rápido, comentando sobre como Elon Musk usou o Twitter para incentivar o conflito por lá. Ele chegou a escrever que do jeito que as coisas estavam, a polícia estava a serviço da esquerda contra os cidadãos britânicos de bem e que o risco de guerra civil era iminente. O cara estava literalmente incitando violência. Pois é, na última semana uma parte da sociedade britânica, a turma do Brexit, a turma mais radical de direita, partiu para a violência de fato. Aí comecei a conversar com ela, com essa seguidora, sobre a situação, sobre a insatisfação que a classe média e baixa britânica tem nesse momento. E ela comentava comigo que compreende as dificuldades econômicas desse povo mais pobre. Isso é muito comum de pessoas progressistas. Entendem as dificuldades econômicas, mas não conseguem lidar com as psíquicas. A dificuldade de natureza pessoal, o choque da perda de status e o que isso diz para muitas pessoas a respeito de si mesmas. Ela me argumentava que muitos dos trabalhos que os imigrantes fazem, os brancos ingleses, se recusam a fazer. E ela tem toda razão. Mas não é só isso. O Reino Unido e o Brasil são diferentes, mas são também muito parecidos. A crise da democracia se mostra diferente em cada país, mas no seu coração ela é igual. Ela vem da incapacidade de dois grupos se enxergarem. E nós falamos pouco demais sobre o lado de nós, progressistas, nesse jogo de mútuos preconceitos. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Estamos no ano 2 da Corrida da Inteligência Artificial. É uma tecnologia que vai mudar ainda mais radicalmente o mundo, assim como aconteceu com a internet. Só que a internet demorou 20 anos. IA vai mudar em 10. Estamos no ano 2. Pois é. Por isso publicamos o Meio Perspective IA 2024, disponível para download para assinantes premium. A gente conta o que está em jogo nessa corrida. Olhamos para as forças que impulsionam o desenvolvimento da inteligência artificial e o que podemos esperar de evolução nos próximos anos. Explicamos também os conceitos que definem as IAs generativas e como elas irão afetar o mundo do trabalho, além de trazer um guia das principais ferramentas disponíveis hoje. Nos chatbots, as aplicações de geração de imagens, áudio, vídeo. Olha, conhecer a nossa audiência e produzir jornalismo qualificado que expanda seu entendimento sobre os temas mais relevantes do momento está entre as missões no Meio. Talvez seja a nossa missão principal. Se você quer compreender esse jogo, assina um Meio. É só assinar e já pode baixar agora o especial. E esse aqui, esse, esse é o ponto de partida. Você consegue se botar no lugar de um homem adulto de classe média baixa? Não de uma mulher, não de uma criança, de um homem adulto. Talvez de 25 anos, talvez de 35, 45 ou 50. Para poucos grupos demográficos, a perspectiva de vida piorou tanto quanto para essa turma nos últimos 20, 30 anos. Sabe, um dos segredos do arco final da Revolução Industrial, o período entre o fim da Segunda Guerra e a década de, sei lá, 1990, talvez início de 2000, é o emprego de operário em fábrica. Em todo o Ocidente, onde havia industrialização, havia esse algo de particularmente precioso. O emprego de operário oferecia para uma pessoa sem ensino superior, estabilidade financeira e uma renda capaz de manter você na classe média, ainda que na classe média baixa. Operários tinham casa, geladeira, televisão, muitas vezes carro próprio, numa época que essas coisas eram todas muito, muito mais caras do que hoje. Podiam viver num bairro um pouco pior e a vida era um pouco mais apertada, mas tinha uma segurança ali. Eram de classe média. Esses dois processos simultâneos, a digitalização do mundo e a globalização, acabaram com esse tipo de emprego na maioria dos países. Não foi só a transferência das grandes fábricas para o Sudeste Asiático, não. Mesmo lá, essas fábricas estão cheias de robôs. Por que ocorrem enfraquecimentos generalizados de sindicatos, por exemplo, em todo o mundo? Porque empregos de operários estão acabando em todo o planeta. É um emprego menos necessário. Além disso, a maneira de fazer dinheiro está se transformando. A Apple é a segunda maior empresa em valor de mercado de todo o mundo e terceiriza a fabricação de todos os seus produtos. Não tem fábricas. O valor não está na manufatura, não está no objeto feito. O valor está na patente, no conhecimento. O que dá muito dinheiro hoje é o que sai do cérebro na forma de I.O. Código de computador na forma de moléculas, na forma de genética. Está diminuindo rapidamente no mundo o número de empregos capazes de dar dignidade a alguém sem ensino superior completo. E olha, não é daquelas coisas que resolve na base da legislação. Ah, sei lá, força os empregadores a fazer alguma coisa, manda construir fábricas. O problema é mais complexo do que isso. Esse tipo de trabalho, com essa qualificação, perdeu valor porque a economia se transformou. O mundo se transformou. Só que tem um problema. A maioria das pessoas não consegue compreender esse processo. Não entende que tecnologia é uma força histórica que impõe transformações e formos sorteados. Estamos vivendo isso em tempo real. A maioria das gerações não vive e aconteceu na nossa vez. A maioria das pessoas acha que os governos estão fazendo alguma coisa errada. A culpa deve ser de alguém. E o processo histórico não é alguém. Então voltamos a esse camarada. A cultura em que ele vive deixa uma mensagem muito clara. O valor do homem está na capacidade de sustentar a sua família. A mulher, os filhos. Adianta de muito pouco vir com um discurso de sociedade patriarcal, machismo, atraso, o mundo em que a maioria das pessoas vive assim. O valor do homem está na capacidade de dar dignidade à sua família. Essa é a essência da sua missão. E para um narco imenso de homens, nos últimos anos, isso ficou barbaramente mais difícil. Exige muito mais horas de trabalho do que a 9e5. Não tem mais férias remuneradas. Muitas vezes é o estresse de uma vida controlada por um aplicativo, pelo celular que traz o trabalho. E que é muito trabalho, muitas horas de trabalho. A sensação é de humilhação e de emasculação. Você se sente menos homem. A sensação é de fracasso pessoal também. Que é alguma coisa que você não está sabendo fazer. Você não está conseguindo, mas devia saber porque você é homem. Então culpa quem? Depende. Depende da história que lhe contam. Depende do que você ouve e o que você compreende. Talvez lhe digam que o governo ajuda os imigrantes, mas não ajuda você. Talvez contem que o governo quer dar privilégios para as mulheres, para os gays, para quem não trabalha. E você trabalha pra caramba numa vida que é puro estresse. Do outro lado, você ouve só que é o mal por ser homem, com os valores que tem. Que você é atrasado. Que você é um perigo. Que você é o vilão da sociedade. E tem esses caras aqui acenando com símbolos de masculinidade. Que é justamente onde você perdeu, sabe? Tratam você como chefe da família. Você. Dizem que é para você se armar, para mostrar força. Dizem ainda que bom era como era antigamente. E sabe do que? Antigamente era bom mesmo. Você ou seu pai conseguia mais coisas antigamente. A vida era melhor. E olha, para os homens mais jovens é ainda mais difícil. É falta de perspectiva. Perspectiva de futuro. Que tipo de carreira você cria para seguir e melhorar de vida com o tempo? Não tem muita escolha não. No Reino Unido, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mudam algumas coisas, mas a história é a mesma. Enquanto para inúmeros grupos há conquistas importantes nos últimos 20 anos, esse grupo de pessoas sofreu uma queda gigante na sua perspectiva de que a vida pode ser melhor. Aí vem o jogo da política. E só um movimento político está apresentando para esse eleitor uma história através da qual ele entende o que aconteceu e nela, nessa história, tem um lugar de mocinho para ele. Para esse grupo político, esse cara tem valor. E esse conjunto de eleitores é uma parcela imensa dos homens em idade produtiva em boa parte das democracias. O coração da extrema direita está nesse conjunto. E na incapacidade de a sociedade educada olhar para esse cara com empatia, compreender suas dificuldades, tratá-lo com dignidade e construir políticas públicas que possam voltar a lhe dar esperanças. Da próxima vez que você encontrar um homem evangélico empobrecido, lembra disso. A vida dele está muito, muito, muito difícil. E sim, talvez ele discorde de você em muitas coisas. Mas ele é cidadão também. Tem o direito de ser ouvido. Tem o direito de suas ideias serem levadas em conta. Então a gente precisa voltar a conversar e redescobrir, reaprender como negociar as diferenças. Deus cuida de mim, claro, mas não devia ser só Deus. Devíamos todos cuidarmos uns dos outros só pelo fato de sermos concidadãos. Começa respeitando. O que o país tem de ser bom, sabe, não devia ser para todo mundo. Promoção Relâmpago. Leia um mês de meio prêmio por apenas R$ 2,99. Virando um excelente prêmio, você recebe nossa super caprichada edição de sábado, o Meio Político às Quartas, Editoria Especial de Economia, o Relatório Meio Perspectiva e ganha descontos nos cursos do Meio. Só R$ 2,99 no primeiro mês. Mas corra, porque a promoção só vale esta semana. PlusVбоzz... . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma